Pronto pra você morar, perto da cidade universitária, três dormitórios e super bem distribuídos. Não precisamos falar mais nada. Não tá bom, Alberto? É só vir e fazer uma super proposta aqui no Világio de Luca. Gente, é um apartamento nota 10. Se você tá procurando alguma coisa aqui na região da cidade universitária, que eu não preciso dizer pra você, tem toda a infraestrutura aqui dentro. Totalmente independente. Você tá próximo de todos os locais. Todas as vias de acesso. Então você tá aqui perto da Jaguareta, perto da Politécnica, perto da Marginal, você tem acesso pra todos os locais. Então realmente tá bastante facilitado. Tem playgrounds, salão de festas, praça de convívio, um apartamento com três dormitórios e uma vaga de garagem. Ele é extremamente bem distribuído e tá pronto. Várias famílias já estão morando lá embaixo. Um projeto paisagístico bem cuidado, uma área enorme lá embaixo. Tem uma praça de convívio muito bonita. Ponte. É bem bonito lá embaixo. É bonito, salão de festas, tá prontinho pra você. Agora, e o preço é tão facilitado que não dá pra acreditar, Alexandre, não dá pra acreditar que esse apartamento tá muito preciso. Não, agora chegou a sua vez pra comprar seu apartamento. Vamos facilitar bastante? Ó, a gente tá com uma super promoção aí, tem poucas unidades. Então é o seguinte, seis mil reais de entrada. Só. Assume o financiamento e muda. Pronto, acabou? Pronto. Morou? Pronto, tá pronto. Tá pronto pra você morar com seis mil reais de entrada. Sabe o que é seis mil reais de entrada? De repente, olha, vende aquele carro, faz um negócio, pede um empréstimo dali, dali. É o seu apartamento próprio pra você sair dessa loucura de aluguel. Vale muito a pena num local privilegiado, em um apartamento zero, zero, zero. Prontinho pra você morar. Não vá bobear. É o Pilácio de Luca. Vão estar todas as dicas pra você agora. Telefone. É o 3067-0000. Diariamente das 9h às 19h, na Rua José Alves da Cunha, Lima, 159, aqui no Butantã. É a altura do 3277, da Curitão de Agilha do Marques. Olha, e tem mais. É financiado e você paga o saldo já morando. Eu, se fosse você, não perderia mesmo essa oportunidade de morar, vir aqui prontinho. Realmente é uma chance que não pode perder. Tem que vir correndo. Pilácio de Luca, vem aqui fazer o seu negócio. Nada de telefonar pra especular não. Vem aqui porque é aqui que vai estar o seu negócio.